Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende, nossa convidada de hoje é a psicóloga Luciene Casarotto. Luciene, seja muito bem-vinda à Sessão TV Atende. Obrigada, João. Luciene, hoje se fala muito em automutilação. É uma coisa que vem se tornando comum entre as pessoas, entre os jovens, se mutilarem? Sim, hoje a questão, a problemática da automutilação, ela vem crescendo muito, principalmente entre os adolescentes. Existe uma idade predominante, que a automutilação acontece, que é entre 14 e 16 anos, mas hoje nós recebemos, principalmente no consultório, casos de adolescentes, pré-adolescentes, 10, 11 anos, já enfrentando esse problema. Como agir? Como que eu percebo que um jovem está com esse problema? Bom, o que a gente sempre pede é a atenção dos pais, principalmente dos pais. Esse jovem, que de repente era uma criança sorridente, que praticava esporte, que ia bem na escola, que costumava falar sobre tudo dentro de casa, conversava muito com os pais. De repente, há uma quietude, ele começa a se isolar, tanto socialmente quanto da família. Começa a ter uma queda do rendimento escolar, baixa autoestima, que é um dos principais pontos. E também, o costume inadequado, principalmente com roupas, usar, mesmo num tempo mais quente, usar blusa de manga comprida, se esconder, esconder o próprio corpo. Esses são um dos, são esses os principais aí, indícios de que esse jovem pode estar praticando a automutilação. Começa de repente? Pois é. Muitos casos começam, assim, por uma curiosidade. Nós sabemos que hoje a nossa mídia acaba incentivando muito. Existem alguns filmes, artistas aí bem famosos que revelavam, que já revelaram, né, através das redes sociais, que praticavam automutilação. Existem séries, filmes que retratam. Então, às vezes, o adolescente começa por uma curiosidade. Deixa eu ver como que é isso. Vai lá e pratica o primeiro corte. E ele sente que, a partir daquele corte, toda a sua dor, que era emocional, passa a ser física. Pelo menos momentaneamente, ele esquece a dor que ele sente. A raiva, as angústias, as frustrações, os medos. Então, é como se ele transformasse a dor emocional em dor física. Falando aí, de acordo com a medicina, cada corte que esse jovem faz libera a endorfina. A endorfina faz com que nós nos sintamos menos tristes e menos ansiosos. Então, ele é como se apagasse aí um fogo da dor emocional, né? E acaba gerando vício, porque libera substâncias no nosso organismo também por conta do corte e da dor. Mas, Lulu, como que a família, percebendo essa situação, como que ela deve agir? Ela já vai descobrir isso num processo mais avançado? Ela consegue descobrir isso no início do problema? Se for uma família muito atenta à vida daquele adolescente, à sua rotina, aos seus comportamentos, ela pode perceber, sim, logo no início. Mas o que eu venho percebendo, de acordo com a clínica, é que esses casos são descobertos já depois de anos que o adolescente pratica. No entanto, ele já está cheio de cicatriz, já está cheio de sinal. Eles já, muitas vezes, já têm um transtorno psiquiátrico aí associado a esse ato, a automutilação. Então, se for uns pais muito atentos, sim, conseguem perceber. Mas, hoje em dia, não está muito comum essa percepção logo de início. Essa automutilação pode evoluir para algo mais grave? Olha, a automutilação... Já é uma coisa grave. É grave, mas nós sabemos que não há uma intenção, pelo menos consciente, de suicídio. Mas nós sabemos que, geralmente, tem um transtorno mental associado, como depressão, como transtorno de ansiedade. Pode ser transtorno alimentar, bullying. E também um transtorno que nós conhecemos como borderline, que é muito comum nesses transtornos acontecer a automutilação. Então, nós sabemos que todo transtorno mental não tratado adequadamente pode, cada vez, bem popularmente dizendo, piorando e ter danos, às vezes, irreversíveis. No caso, existe um prazo para se melhorar após o início do tratamento? Cada pessoa é de um jeito? Cada um responde de uma maneira. Mas, de acordo com o que eu recebo em consultório, não se demora. Pode ser que haja recaídas durante o tratamento, tudo. Mas, não é algo demorado para esse sintoma ser eliminado. O que a gente precisa ter um pouco de paciência é que nada é tratado em uma semana ou um mês, né? Quando se trata aí de questões emocionais. Então, o tratamento pode variar bastante, de meses a anos. No caso, quando a família descobre, como que ela deve agir? Conversar, já procurar um profissional? Querer uma discussão? Pode ser pior? Sim. Os pais costumam se assustar muito, né? Quando eles percebem a automutilação em seus filhos. Então, muitos querem castigar. Muitos acham que é só uma maneira de chamar atenção e não leva isso em consideração. Outros querem colocar de castigo, né? E esse não é o caminho, né? Ninguém pratica um corte, um sofrimento ou uma queimadura também, que é muito comum acontecer, se não esteja em sofrimento. Pode ser que seja realmente um pedido de socorro. Mas ele continuar com esse ato durante muito tempo quer dizer que está em sofrimento. Então, os pais não devem se assustar a ponto de cometer esses erros, né? Primeira coisa é sentar com o filho, conversar, perguntar o que está acontecendo, ver diante das possibilidades que essa família tem, como ajudar esse adolescente, mas nunca deixar de procurar uma ajuda profissional. É de extrema importância. O primeiro contato com esse jovem, como é, Lu, para se conseguir tirar, para conseguir absorver os problemas e o que leva a fazer isso? Bom, esses jovens, geralmente, eles têm dificuldade de verbalização. Muitos deles não conseguem chegar numa primeira ou numa segunda consulta e já verbalizar o que acontece na vida deles, né? O que leva a esse ato. Mas nós temos aí a nossa técnica, né? Muitas vezes, depende da idade desse adolescente, nós usamos alguns jogos como precursores aí da fala, né? Então, os jogos nos media. E nós vamos conversar sobre diversos assuntos até conseguir chegar nesse que é tão importante. Muitos, a família já chega com essa queixa, né? Então, nós já temos a certeza de que isso é real, né? Que a automutilação acontece naquele jovem. Então, também nos dá a oportunidade de já começar os atendimentos falando sobre esse assunto, né? Quando é uma queixa real. Agora, quando a família está em dúvida, a gente tem que investigar de outras maneiras, né? Tá, Joana, Luciana, eu agradeço a sua participação. Até a próxima oportunidade. Eu que agradeço e estou sempre à disposição.